No livro Seguindo Juntos, óbvio que vai fora por Francisco Cândido Xavier, pelos Espíritos Diversos, lição, trabalho, o grande privilégio. A imagem do semeador, trazida por Jesus às nossas considerações, é um ensinamento perfeito. Em verdade, Deus oferece a bênção do sol, a generosidade da terra, a colaboração da fonte, o amparo do adubo, a força da vida, a oportunidade de servir, a felicidade de imaginar, a luz do discernimento, a hospedagem do campo, a alegria da ação. Os recursos, todos que dignificam a paisagem na qual o homem, filho e colaborador da criação, é chamado a atuar. Deus lhe dá tudo, tudo aquilo de que carece, para engrandecer-se e se resguardar-se, progredir e elevar-se cada vez mais. Entretanto, embora lhe conceda tudo, até mesmo a semente que explodirá em prodígios de vida e evolução, felicidade e aperfeiçoamento, pede a ele unicamente para que exerça o privilégio de trabalhar. A lição evangélica é simples e clara. Nós que estamos despertos para a renovação, aproveitemos o tempo e saibamos trabalhar e servir sempre, porque nisso residem as nossas bênçãos maiores. Batuíra, paz e bem, meus irmãos.